O deputado federal Rogel Correia apresentou um pedido à Câmara dos Deputados para a convocação do empresário Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia, à Comissão de Administração e Serviço Pública para esclarecer as queixas que ele apresentou sobre Lava Jato. O pedido ocorre depois que Garcia relata juíza Gabriela Hardit, a 13ª Tribunal Federal de Curitiba, que fez gravações ilegais do ex-governador de Paraná Beto Richa e outras autoridades, pedido do ex-juiz Sérgio Moro e força-tarefa da Operação Operação. O comunicado foi relatado pela revista Veja na semana passada, e o empresário reafirmou as declarações em uma entrevista à TV 247 no YouTube. No pedido chamada, Correia argumenta que as queixas de Garcia consistem na produção evidências clandestinas em troca da promessa e processamento do juiz, sob o julgamento dos procedimentos em que ele é acusado. Em 2006, o empresário foi condenado Moro por seis anos de prisão, com uma multa, um crime contra o sistema financeiro, supostamente participando de irregularidades que se desenrolavam na falência do consórcio nacional Garibaldi.